Emígna do Oriente Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é como está a cabeça dele ou dela em relação a você? Vamos descobrir pessoal, como está a cabeça dele ou dela em relação a você? Dessa pessoa, você vai mentalizar a pessoa, vai trazer a energia dela para cá e juntos vamos descobrir como está a cabeça desse ser humano em relação a você no dia de hoje, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, que está ativando o sininho, está deixando o like Gratidão por vocês participarem do nosso canal Bom, quero lembrar vocês também da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Simples assim Quero lembrar vocês também Bom, vamos dar prosseguimento para o vídeo não ficar tão extenso Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like Ativado o sininho, tá bom? Bom, número 1, Santa Catarina Número 2, Santa Bárbara Número 3, Santa Saracali E número 4, Santo Expedito 1 e 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram nada Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir com a primeira opção da nossa Santa Catarina Santa Catarina, opção número 1 Vamos ver o que se passa Como está a cabeça da pessoa que você gosta? Como está a cabeça dessa pessoa? O que essa pessoa sente por você, pessoal? Como está a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Traz a energia dessa pessoa para cá E vamos descobrir juntinhos aqui, tá bom? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal, tá bom? Vamos lá, então Como está a cabeça dele ou dela em relação a você? Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor Como está a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Para você que escolheu a opção número 1 da Santa Catarina, tá? Opção número 1 da Santa Catarina Como está a cabeça dele ou dela em relação a você? Recadinho do universo Vocês estão gostando do canal, pessoal? Deixa no comentário aí Fala pra gente se você gosta do nosso canal Enigma do Oriente Bom, como está a cabeça dele ou dela em relação a você que escolheu a opção número 1 da Santa Catarina, pessoal? Vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Vamos desvendar aqui, vamos descobrir como está a cabeça dela em relação a você E como está o coração Vou até completar com o coraçãozinho agora Como está o coração e como está a cabeça dessa pessoa Bom, a cabeça dessa pessoa em relação a você Na cabeça dela passa, ela sabe, ela tem a consciência Que tem sentimento muito forte por você, tá? Essa pessoa sabe disso Ela não se engana quando ela tem essa certeza Que tem sentimentos por você Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem uma certa dificuldade, sim De demonstrar sentimentos, tá? Mas é uma pessoa boa, gente Não é uma pessoa ruim É uma pessoa que pensa em você Ela escuta muito a voz da intuição dela, tá bom? Ela é uma pessoa Que ela precisa de um tempo pra ela Pra ela pensar com clareza tudo o que ela quer Porque ela tem tanto sentimento por você Que ela chega a ter dúvida Se ela vai ser retribuída Por isso essa pessoa Ela fica com essa insegurança, tá? Mas eu vejo aqui que novas oportunidades Terão no caminho de vocês aqui Em relação a essa pessoa O que passa na cabeça dela É que ela tem sentimentos por você Mas ela não sabe Se você retribui esses sentimentos Que ela tem em relação a você Por isso essa pessoa vem fugindo de envolvimento Porque não sabe o que fazer E com isso ela fica parada Sofrendo lá no cantinho dela Essa pessoa quando pensa em você O desejo dela é vir te ofertar uma estabilidade É vir ter uma reconciliação com você Isso mesmo Uma reconciliação porque vocês estão separados aqui E essa pessoa já planeja vir nos seus caminhos Só que pra ela vir Ela precisa ter a certeza Que você tem algum sentimento por ela Por quê? Ela só se move com segurança Então na cabeça dela hoje Passa dúvida Se você realmente tem algum tipo de sentimento por ela Se você vai retribuir o que ela sente por você E no coração, Igor? O que que passa no coração dessa pessoa? Gente, no coração dessa pessoa aqui Ela quer uma nova oportunidade com você Ela quer uma mudança nessa situação Por quê? Porque ela tem um arrependimento de não estar com você Pra muitos aqui É um triângulo amoroso Onde essa pessoa teve que fazer uma escolha Ela escolheu errado E se arrependeu E vejo ela querendo voltar para a sua vida Pra quem não é triângulo Eu vejo aqui que essa pessoa Pode ter outras opções Porém ela pensa em você Porque tem amor por você Porque você representa para ela o amor E eu vejo você celebrando com essa pessoa Comemorando Porque existe amor Essa pessoa aqui Ela vai querer um relacionamento sério com você novamente Eu vejo para muitos aqui Que escolheram essa opção número 1 Uma reconciliação Essa pessoa aqui Ela espera notícias suas Ela tem muito apego a você Só que de novo eu falo É uma pessoa que quer uma reconciliação com você Só que ela tem dúvidas Porque não sabe o que você realmente sente por ela Ela tem muita saudade de você E recorda dos momentos felizes que vocês passaram Ela tem recordações tristes Quando lembra que Você não faz parte mais da vida dela Essa pessoa aqui Ela tem muito medo de te perder de verdade Por isso ela sabe que tem que escolher uma direção Para que ela possa tentar consertar o que foi feito No caso desse estrago aí Na vida de vocês Tá bom? Para muitos aqui, gente Vai haver uma reconciliação Se você quiser Qual o recado do universo para essa situação? Vamos ver aqui? Recadinho do universo para você Consulente que está vendo esse vídeo Chamado da sua alma gêmea Suas orações, afirmações Simpatias, feitiços, magia Estão dando certo Essa pessoa não consegue tirar você da cabeça A que pede para você ir em frente Fazer um gesto romântico Ou seja, é o que está saindo nas cartas Demonstrar sentimento para essa pessoa Grande amor vale a pena Faça um esforço Então o universo está confirmando Que foi tirado nas cartas, pessoal O universo está confirmando aqui Que essa pessoa só não está com você Porque realmente ela não sabe o que você sente Mas ela vai querer uma reconciliação ainda com você Do montinho número 1 da Santa Catarina Se por aventura não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Jogamos tarô, búzios e baralho cigano Quero mandar um alô para o pessoal de Santa Catarina Pernambuco Ceará Salvador Bahia Minas Gerais Campos do Goitacazes Cabo Frio Búzios Niterói São Alçalo Alcântara Pessoal está ligado no canal Pessoal de Portugal, da Espanha Pessoal da Suécia, Suíça também Muito obrigado, pessoal Olha, deixe no comentário aí Sua opinião sobre o canal É muito importante, tá? E eu venho aqui sempre lendo e respondendo todos os comentários, tá bom? Vamos para a opção número 2 A opção da Santa Bárbara É parê, minha mãe Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Como está a cabeça dela em relação a você E como está o coração dela em relação a você no dia de hoje Traz energia dessa pessoa para cá Vamos ver o que ela está vibrando Em relação a você nesse momento na cabeça E no coração dela, tá bom? Vem para o canal Enigma do Oriente, pessoal Segue a gente lá no Instagram Instagram Enigma do Oriente Vamos ver aqui Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você E como está o coraçãozinho dela também em relação a você no dia de hoje Opção número 2 A opção da Santa Bárbara, tá bom, pessoal? Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Vamos ver Mentaliza a pessoa, por favor Traz a energia desse ser humano para cá E vamos descobrir juntinhos Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje Muito calor aqui, hein, pessoal? Rio de Janeiro, 40 graus Vamos ver Vamos ver como está a cabeça da pessoa em relação a você no dia de hoje E o coração dessa pessoa Vamos descobrir juntinhos aqui agora Vamos lá, pessoal Para você que escolheu a opção número 2 da Santa Bárbara Vamos ver aqui Mentaliza aí, por favor Como está a cabeça dessa pessoa e como está o coração Dessa pessoa em relação a você no dia de hoje Bom, para você, meu amigo, minha amiga Essa pessoa aqui em relação a você Essa pessoa aqui é uma pessoa muito racional, equilibrada É uma pessoa que quer você Acha que é o seu dono ou sua dona E sabe que você vibra o amor por ela E ela também tem muito amor por você, gente Na mente dessa pessoa hoje Ela está pensando em você como se fosse o seu dono ou sua dona Sabe por quê? Porque essa pessoa sabe que vocês vão ter estabilidade para ficar juntos E ela já vem fazendo planos de vocês vivenciarem momentos felizes Onde vocês vão celebrar, tá bom? Eu vejo uma ocasião inesperada onde vai fazer vocês se encontrarem E com isso vocês realmente vão ter uma oportunidade de conversar frente a frente Olha que gostoso Veja essa pessoa já pensando em trazer uma estabilidade Para superar o obstáculo que afastou vocês aí Para quem está afastado Para quem não está afastado Vai transformar ainda mais essa relação de vocês Por quê? Eu vejo tudo florescendo Eu vejo essa pessoa se dedicando mais a você Com isso trazendo mais alegrias Mais momentos felizes, tá bom? Essa pessoa aqui, para quem está separado Quer voltar para a sua vida De uma forma muito melhor do que antes E vejo ela duelando com você Por você Seja com quem for Por quê? Essa pessoa aqui Essa pessoa aqui sabe que te ama E você está na vida dela Eu vejo ela totalmente equilibrada E escolhendo você para ficar ao lado dela O que essa pessoa vibra no coração Referente a você Essa pessoa aqui é uma pessoa que a flecha do cupido pegou a ela Ela sabe que te ama Com isso ela nutre um desejo sexual muito grande Eu vejo essa pessoa aqui com muito amor por você Com um ponto de vista diferente Querendo te seduzir Querendo te revelar alguma coisa inesperada Onde vai trazer uma transformação Como eu havia dito Essa pessoa aqui vai se declarar para você, gente Por quê? Existe amor Ela está sofrendo E ela não consegue mais ficar afastada de você O desejo dela é te encontrar Porque te ama Vai criar uma nova oportunidade Você é o desejo realizado dessa pessoa Eu vejo que essa O que você pensa sobre essa pessoa O que ela pensa sobre você Não é ilusão, gente Vocês viverão momentos de equilíbrio De muito amor, tá? Essa pessoa se encontra parada no momento Pensando na vida dela Para poder dar um passo muito importante Qual é esse passo, Ivo? Dar um passo para a felicidade que é você, tá? Ela está esperando Ter uma oportunidade Para poder se aproximar de você De uma forma sólida Aonde vai tirar o sacrifício Que está afastando vocês Leitura muito dinâmica Muito legal, entendeu? Aqui, gente, não tem enrolação não Eu falo na lata mesmo, entendeu? Aqui do número 2 vai ter uma reconciliação Montinho da Santa Bárbara, tá bom? Que o universo fala para você Consulente Amor verdadeiro Existe o romance de uma vida aqui Nessa situação É hora de você retomar o controle da sua vida Se libertar do passado Dos maus pensamentos E aqui, ajuda espiritual Fatores religiosos estão te ajudando Nessa situação com essa pessoa Muita gente aqui está fazendo orações Rezas Está fazendo Algum tipo de vibração Para poder puxar essa pessoa E está tendo êxito Porque essa pessoa vai vir para você Tá bom? Lembrando Se por aventura você achar Que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Telefone sempre na descrição do vídeo Tá pessoal? Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Vagas limitadas Tá pessoal? Então portanto Corre Manda sua mensagem Garanta logo a sua vaga Só para os inscritos do canal Um valor que qualquer pessoa pode pagar Tá bom? É uma forma de ajudar mais pessoas Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E vem para o canal Enigma do Oriente O canal da coruja Vamos para a opção número 3 A opção da Santa Saracali Para quem nunca teve nada com essa pessoa Como está a cabeça dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje E como está o coração dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje Você só tem que mentalizar a pessoa Tá? Trazer a energia dela para cá E o resto eu faço Tá bom? Simples assim Somos do canal Enigma do Oriente O intuito do canal É ajudar o próximo Ajudar vocês Tá bom? Então se você não está legal Está sentindo mal Toma um banho de boldo Pega 10 folhas de boldo, pessoal Bota uma água para ferver Tá? Quando a água estiver quase fervendo Desliga Bota 10 folhas de boldo Tampa a panelinha Deixa esfriar Coa esse banho Toma da cabeça para baixo Tá, pessoal? Exatamente isso Depois de um banho comum Esse banho vai deixar você Com o astral melhor Com mais força Se sentindo melhor E menos carregado Tá bom? Vamos para a opção número 3 Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Opção da Santa Sara Santa Sara Kali Vamos ver como anda A cabeça dessa pessoa Referente a você Como anda o coração Dessa pessoa E vamos pegar agora O recadinho do universo Para essa situação Que envolve você E essa pessoinha Que você trouxe aqui Para a mesa de jogo Tá bom, pessoal? Mentaliza essa pessoa aí Traz energia dela para cá Vou pegar essa aqui Que pulou Vamos lá Pulou eu aceito, né, pessoal? Quem sou eu Para encontrar energia? Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho, pessoal Ative o sininho aí Para que toda vez Que tem um vídeo novo Você seja notificado, tá? Notificado Notificada Manda esse vídeo Para a sua amiga Que está precisando Que não está bem Quando você ajuda o próximo Ajuda vem para você também Bom Para quem nunca Teve nada com essa pessoa É uma amizade nova Ou uma amizade antiga O que se passa Na cabeça dessa pessoa Referente a você, gente? Bom Essa pessoa aqui Entende que você É a felicidade Da vida dela É uma pessoa Que tem gratidão Por ter te encontrado Você entrou na vida Dessa pessoa Para você somar Positivamente Por quê? Você está trazendo Para ela uma plenitude Você está trazendo Para ela momentos felizes Sucesso Você está trazendo Para ela Um amadurecimento Está trazendo vitórias Em um ponto de vista Diferente da vida Em vez de uma nova oportunidade Acontecendo Na vida dessa pessoa Por causa de você E ela tem Total consciência disso Só que tudo isso Que você está fazendo Para essa pessoa Como amigo Já está Despertando algum tipo De sentimento Nessa pessoa Por quê? É uma pessoa Que ela já pensa Tem um equilíbrio Uma solidez com você Tá? Porque ela sabe Que tem que escolher Entre dois amores E você é um desses amores Que ela pensa em escolher Exatamente Amor Porque essa pessoa Está começando A nutrir amor Por você E essa pessoa Vai querer sim Uma oportunidade Com você Eu vejo essa pessoa Muito equilibrada Tá gente É uma pessoa Que ela Ela é uma pessoa Que Eu vejo Segurança E estabilidade Afetiva É uma pessoa Para casar Tá gente E ela entende Que você é uma pessoa Boa Então ela pensa Da mesma forma Que você Ela vê você É um porto seguro Então ela imagina Já se imaginou Em um relacionamento Com você Sólido E isso Quando ela pensa nisso Ela fica meio que Descontrolada Porque o que acontece Ela tem controle Sobre tudo Mas Sobre o que ela está Sentindo por você Ela não consegue ter Tá E eu vejo ela Querendo sim Ficar com você De alguma forma Ela quer saber Sempre onde você está O que você está fazendo É uma pessoa Que Ela te vigia Tá gente E eu sei Que você ajudou ela Em momentos difíceis Por isso ela tem Um pensamento Muito bom Sobre você Como está a cabeça Dela em relação Como está o coração Dela em relação A você Pessoal O coração Dessa pessoa Em relação a você Tem muito medo De te perder Ela ainda tem um bloqueio Do passado Por alguma situação Aí E fica um pouco triste Por Não estar próximo De vocês Exatamente Muitas pessoas aqui Estão afastadas Tá Mas eu vejo Uma reaproximação Dessa pessoa Porque ela não consegue Falando de você Esse afastamento Não vai durar muito tempo Ela foi afastada Pela mente Só que esse Afastamento Fez essa pessoa Entender Que ela já tem Um sentimento Por você Por isso que ela Vai querer Um reinício Com você Ela vai querer Voltar Para a sua vida Para deixar Tudo que ela Está sentindo Que é esse amor Ela vai deixar Ela vai se permitir Que aconteça Tá gente Ela não vai manipular Mais esse sentimento E a torre Aqui fala De uma transformação O ciclo O ciclo De vocês Terminaram Mas vocês Vão voltar A se falar E vai ter Uma transformação Nessa situação Se você não Ficou com essa Pessoa Pode ter certeza Que você Vai ficar Para a maioria Pelas energias Recado do universo Para você À medida que você Revela o que você Quer gente Você vai atrair Demostra amor Que tu vai atrair amor Fique otimista Sua vida amorosa Pensamentos positivos Farão essa pessoa Vim até você Existe romance De uma vida Nessa situação E é amor verdadeiro Ou seja O universo Fala para você O que é seu Vai vir na sua mão Contanto que você Tenha positividade Você vai vivenciar Um relacionamento Ainda com essa pessoa Se a pessoa Vibra amor por você Por mais que vocês Estejam afastados Essa pessoa Ainda retorna Para a sua vida Se essa pessoa Não está afastada De você Mas está mais fria Ela vai melhorar também A energia é essa Tá bom? Bom Mas se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 2199 703 7548 Promoção Por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação De áudio Pelo whatsapp Sem necessidade De marcar Uma consulta Tá bom? Quero agradecer A todo mundo Que está deixando Like Se inscrevendo No canal E ativando O sininho Vamos para a opção Número 4 Santo Expedito Pessoal É Santo Expedito Para você Que nunca Teve nada Com essa pessoa É uma amizade Nova Uma amizade Antiga Como anda A cabeça Dele ou dela Em relação A você Como anda O coração Dele ou dela Em relação A você Gente Será que você tem Um lugar No coraçãozinho Dessa sua amiga Aí pessoal Mentaliza Essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá Pessoal Traz Vamos desvendar Vamos descobrir Somos do canal Enigma do Oriente Viemos Para ficar Tá pessoal Exatamente Isso Bom Vamos ver Como anda O coraçãozinho Dessa pessoa Em relação A você Traz a energia Dessa pessoa Para cá Pessoal Traga Traga a energia Dela Mentaliza Essa pessoa Quando você For tirar Escolher Mentaliza Essa pessoa Bom Aqui do número 4 Vocês são amigos Nunca tiveram nada Como anda A cabeça dela Em relação A você E como anda O coraçãozinho Dessa pessoa Referente A você Bom pessoal A cabeça Dessa pessoa Referente A você Ela deseja Se comunicar Com você Tá Se comunicar E ter Um encontro Por que Veja que houve Um término Vocês pararam De se falar Aí Mas ela Pensa demais Em você Ela quer te encontrar Para abrir o jogo Para se declarar Para falar coisas Da vida dela Que ela Que ela nunca Que ela nunca Tenha te falado Isso vai fazer A total diferença Na relação De vocês É isso Que está Vibrando Na cabeça Dessa pessoa No coração Ela quer Falar Para você Gente O que ela Sente É o amor Ela não vai Mais esconder Isso Assim que ela Tiver uma Oportunidade Ela vai trazer Uma transformação Nessa relação Aí Onde o novo ciclo Começa Para ela revelar O que ela Sente Por você Ela pensa E ela tem amor E ela vai falar Para você Sobre esse amor Que ela nutre Por você Uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você Está conhecendo Nessa situação Aqui já envolve Uns sentimentos De amor Que o universo Está falando Para você Novo amor Olha isso Gente Uma nova pessoa Despertou seus sentimentos Românticos Quer dizer Novo amor Essa pessoa Está conectada A você Para o teu romance Conhecendo Se a medida Que você Revela O seu eu Para essa pessoa Você vai se conhecer E você vai permitir Que ela te conheça Então Vocês vão Criar uma sintonia Atração Você atrai O amor romântico Aproveite esse momento O universo Está falando Que você está Atraindo essa pessoa A sua lei de atração Nesse momento Está muito forte Então Você e essa pessoa Estão muito conectados Aproveita esse momento Valoriza E vai à luta É o desejo Do canal Enigma do Oriente Que você seja feliz Com essa pessoa Gostou? Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal Obrigado.